Em junho podemos fazer tudo. Podemos chorar. Podemos gritar. Podemos dar saltos. Podemos fazer birras. Comer o que quisermos. Andar na moto sem rodinhas. Andar num carrinho sem ninguém empurrar. Podemos ficar todos os outros. E todos velhados. Brincar da areia. Fazer carradinhas. Correr na relva até não ouvir relva. Fazer tesouragatas. Fazer carotas ao que eu não gostar. E muitas outras coisas. É o que nos apetece. Junho é nosso! E aí E aí E aí Obrigado.